O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, inaugurou neste sábado, 30 de julho, ao lado do ex-prefeito e secretário estadual de transporte e mobilidade urbana, Washington Reis, a Praça do Planetário, no bairro Jardim Gramacho, no primeiro distrito do município. O secretário, Wilson Reis, a gente chega aqui no Jardim Gramacho e vê um bairro sendo transformado. Era uma comunidade que hoje é um bairro importante, o senhor vem aqui inaugurar a chuva, não impede da presença dos senhores, dos secretários aqui da cidade. Conseguiria que você falasse um pouquinho das transformações que estão ocorrendo? É o fim da poeira e da lama? Na verdade, isso aqui é um trabalho de justiça social. Essa comunidade aqui, ela vem de resquício do antigo lixão do Jardim Gramacho, famílias que sobreviviam catando lixo, não tiveram o apoio de receber tua casa própria. Isso aqui é um até breve, com saneamento, com água encanada, com esgoto, asfalto, com dignidade, iluminação em LED. Essa semana vamos entrar com 100 viaturas aqui, definitivas, com uma barreira para evitar que venham entulhos para cá, lixo, aterros, clandestinos. Vamos fazer um cinturão em parceria com o governo do estado, com o governador Cláudio Castro, com o Thiago Pampoli, no trabalho do deputado Rosenberg Reis, vai chamar barreira sanitária. E nós já estamos levando o programa para o governo federal para fazer apartamento, nós estamos fazendo a comunidade do lixão. Nós não, enquanto essa cidade tiver uma família morando de uma forma sub-humana, nós não vamos colocar a cabeça do nosso travesseiro em paz. Então nós estamos trabalhando para uma cidade grande e importante do Brasil, que é a Duque de Caxias, e fazendo a transformação. Fizemos lá na Teixeira Mendes, fizemos lá em Xerém, em várias comunidades. Estamos fazendo a comunidade Parque Vila Nova e ali Jardim Leal, no lixão, Vila Ideal. Enfim, e não vamos parar um minuto sequer. Minha Casa e Minha Vida, agora, os dois primeiros projetos do Brasil foram aprovados de Duque de Caxias. Nós oferecemos terrenos, contrapartida, então não vamos parar, estamos gastando toda a nossa energia. Eu sempre digo, o nosso trabalho chegou num momento no país que ficou com a força política maior que a cidade. Isso é fundamental para a gente conseguir zerar todo esse gargalo, esse déficit social que existe aqui. Além do belo espaço com quadra poliesportiva, campo de futebol com grama sintética, pista de caminhada, academia da terceira idade e pre-graude, o bairro, que no passado era conhecido como lixão do Jardim Gramacho, ganhou iluminação de LED e 7 quilômetros de drenagem e pavimentação asfáltica, graças à parceria com o governo do Estado. O senhor acaba de inaugurar uma praça aqui na comunidade, aqui no bairro planetário, que sofreu uma grande transformação. Ok, Jardim, bom dia a todos. Eu digo, foi um lixão, mas aqui sempre existiam pessoas, trabalhadoras, que processavam o lixo para fazer a reciclagem. Mas houve exatamente do passado um abandono dessa área. Você vê que é uma área bonita, aqui é a hora da Baía de Guanabara e Caxias, infelizmente, nasceu de costas para o mar. Toda a nossa área aqui vem ali no Cangulo, Ana Clara, nunca se fez nada, mas nós estamos revertendo isso. Estamos começando por aqui, já duas praças, Maruim e Planetário. Nós trouxemos a extensão da escola aqui para dentro da comunidade e muitas coisas novas virão para cá, se Deus quiser. Então eu creio que, eu sempre acreditei, a melhor maneira, a única maneira da comunidade crescer e vir integrar a cidade é o poder público chegar até ela. Enquanto se o poder público abandonar, outros chegam, o tráfico chega e toma conta. Nós temos certeza que a história de Caxias, dia após dia, está sendo mudada e vai mudar muito mais, se Deus quiser. Eu me sinto muito orgulhosa, muito feliz, porque o povo estava lutando para tentar trocar o nome. E eu fui descobrir, corri atrás dos meus direitos, porque há dois anos e quatro meses essa praça se chama Lucas Mateus. Participaram do evento o deputado estadual Rosenberg Reis, primeiro secretário da Alerje, o deputado federal Gutenberg Reis, os vereadores Fernanda Costa, Júnior Wilson, Delsa de Oliveira, Marquinho Oi, Axelay e Marquinho Dentista, além do presidente do MDB de Duque de Caxias, Netinho Reis. É um trabalho bacana que vocês têm feito aqui em Duque de Caxias, que a gente está sofrendo uma grande transformação e é importante essa parceria do governo do estado com a prefeitura de Duque de Caxias. Jardim, primeiro agradecer ao nosso Deus, estamos aqui debaixo dessa chuva maravilhosa, aqui no Parque Planetário, no Jardim Gramacho. O segredo do sucesso de Duque de Caxias é os céus e a grande parceria com o governo do estado, com os nossos deputados federais, Gutenberg Reis está chegando. E essa aliança com o governador Cláudio Castro, a prefeitura de Duque de Caxias, com o prefeito Wilson, estamos aqui entregando o que é de direito à população, que é uma belíssima praça dentro do Planetário. Então isso aqui melhora a vida das pessoas e as crianças precisam de uma área de lazer. Então mais do que justo entregar aqui essa linda praça, não só praça, aqui tem o asfalto, aqui nós temos a iluminação de LED para trazer mais segurança e a tão sonhada creche que o Austin Reis vai prometer aqui hoje em nome de Jesus.